Manifesto Antropófago Só a antropofagia nos une Socialmente, economicamente, filosoficamente Única lei do mundo Expressão mascarada de todos os individualismos De todos os coletivismos De todas as religiões De todos os tratados de paz Tupi or not, tupi That's the question Contra todas as catequeses E contra a mãe dos gracos Só me interessa o que não é meu Lei do homem Lei do antropófago Estamos fatigados de todos os maridos católicos Suspeitos postos em drama Freud acabou com o enigma mulher E com os sustos da psicologia impressa O que atropelava a verdade era a roupa O impermeável entre o mundo interior E o mundo exterior A reação contra o homem vestido O cinema americano informará Filhos do sol, mãe dos viventes Encontrados e amados ferozmente Com toda a hipocrisia da saudade Pelos imigrados, pelos traficados e pelos tourists No país da cobra grande Foi porque nunca tivemos gramáticas Nem coleções de velhos vegetais E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental Preguiçosos no mapa-mundo do Brasil Uma consciência participante Uma rítmica religiosa Contra todos os importadores de consciência enlatada A existência palpável da vida E a mentalidade pré-lógica para o senhor Lévi-Obrou estudar Queremos a Revolução Caraíba Maior que a Revolução Francesa A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem Sem nós a Europa não teria sequer sua pobre declaração dos direitos do homem A idade de ouro anunciada pela América A idade de ouro e todas as girls Filiação O contato com o Brasil Caraíba O homem natural Rousseau Da Revolução Francesa ao Romantismo A Revolução Bolchevista A Revolução Surrealista E ao Bárbaro Tecnizado de Kizerlin Caminhamos Nunca fomos catequizados Vivemos através de um direito sonâmbulo Fizemos Cristo nascer na Bahia Ou em Belém do Pará Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós Contra o padre Vieira Autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão O rei analfabeto disser ali Põe isso no papel, mas sem muita lábia Fez-se o empréstimo Gravou-se o açúcar brasileiro Vieira deixou o dinheiro em Portugal E nos trouxe a lábia O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo O antropomorfismo Necessidade da vacina antropofágica Para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano E as inquisições exteriores Só podemos atender ao mundo oracular Tínhamos a justiça Codificação da vingança A ciência Codificação da magia Antropofagia Transformação permanente do tabu Em totem Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas Cadaverizadas O stop do pensamento que é dinâmico O indivíduo vítima do sistema Fonte das injustiças clássicas Das injustiças românticas E o esquecimento das conquistas interiores Roteiros 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 O instinto caraíba Morte e vida das hipóteses Da equação eu parte do cosmos Ao axioma cosmos parte do eu Subsistência Conhecimento Antropofagia Contra as elites vegetais Em comunicação com o solo Nunca fomos catequizados Fizemos foi o carnaval O índio vestido de senador do império Fingindo de pitch Ou figurando nas óperas de Alencar Cheio de bons sentimentos portugueses Já tínhamos o comunismo Já tínhamos a língua surrealista A idade de ouro Catiti Catiti Yamará Notiá Notiá Yamará E Peju A magia E a vida Tínhamos a relação e a distribuição Dos bens físicos Dos bens morais Dos bens dignatários E sabíamos transpor o mistério E a morte com auxílio de algumas formas gramaticais Perguntei a um homem o que era o direito Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade Esse homem chama-se Galimatias Comil Só não há determinismo onde há o mistério Mas o que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começam no cabo finesterra O mundo não datado Não rubricado Sem Napoleão Sem César A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão Só a maquinária E os transfusores de sangue Contra as sublimações antagônicas Trazidas nas caravelas Contra a verdade dos povos missionários Definidas pela sagacidade de um antropófago O Visconde de Cairu É mentira Muitas vezes repetida Mas não foram cruzados que vieram Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo Porque somos fortes e vingativos como Jabuti Se Deus é a consciência do universo incriado Guaraci é a mãe dos viventes Jaci é a mãe dos vegetais Não tivemos especulação Mas tínhamos adivinhação Tínhamos política Que é a ciência da distribuição E um sistema social planetário As migrações A fuga dos estados tediosos Contra as escleroses urbanas Contra os conservatórios e o tédio especulativo De William James e Voronoff A transfiguração do tabu em dotem Antropofagia O paterfamílias e a criação da moral da cegonha Ignorância real das coisas Mas fala de imaginação Mas sentimento de autoridade Ante a prole curiosa É preciso partir de um profundo ateísmo Para se chegar à ideia de Deus Mas Caraíba não precisava Porque tinha Guaraci O objetivo criado reage como os anjos da queda Depois Moisés de Vaga O que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil O Brasil tinha descoberto a felicidade Contra o índio de Tocheiro O índio filho de Maria Afilhado de Catarina de Médicis E genro de Dom Antônio de Maris A alegria é a prova dos nove No matriarcado de Pindorama Contra a memória fonte do costume A experiência pessoal renovada Somos concretistas As ideias tomam conta Reagem Queimam gente nas praças públicas Suprimamos as ideias e as outras paralisias Pelos roteiros Acreditar nos sinais Acreditar nos instrumentos E nas estrelas Contra a Gert A mãe dos Gracos E a corte de Dom João VI A alegria é a prova dos nove A luta entre o que se chamaria A incriado e a criatura Ilustrada pela contradição permanente Do homem e seu tabu O amor cotidiano O modus vivente capitalista Antropofagia Absorção do inimigo sacro Para transformá-lo em totem A humana aventura A terrena finalidade Porém, só as puras elites Conseguiram realizar a antropofagia carnal Que traz em si o mais alto sentido da vida E evita todos os males Identificados por Freud Males catequistas O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual É a escala termométrica do instinto antropofágico De carnal, ele se torna eletivo E cria a amizade Afetivo, o amor Especulativo, a ciência Desvia-se e transfere-se Chegamos ao alvitamento A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato Peste dos povos chamados Povos cultos e cristianizados É contra ela que estamos agindo, antropófagos Contra Anchieta Cantando as onze mil virgens do céu na terra de Iracema O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo A nossa independência ainda não foi proclamada Frase típica de Dom João VI Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça Antes que algum aventureiro o faça Expulsamos a dinastia É preciso expulsar o espírito bragantino As ordenações e o rapé de Maria da Fonte Contra a realidade social Vestida e opressora Cadastrada por Freud A realidade sem complexos Sem loucura Sem prostituição E sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama Oswald de Andrade Em Piratininga Ano 374 da deglutição do Bíblia